Fala família, tudo bom? Então, o que é que nós podemos esperar de 2019? O que é que a gente pode esperar desse ano? O meu ano de 2018 foi espetacular Minha filha nasceu Meu filho com muita saúde Feliz Minha esposa também Tudo está dando certo para mim em relação ao trabalho Principalmente aqui com vocês no YouTube Todos os meus planos, as minhas metas eu consegui alcançar Com exceção dos 100 mil inscritos Eu esperava, mas eu vi que realmente é muito difícil alcançar 100 mil inscritos A não ser que você apele E aí tentei até dar umas apeladinhas aí com as minhas tretas, mas não rolou Tem gente que se incomoda com as minhas tretas Acha que eu faço isso para ganhar visualização Claro que eu faço, bobão E também porque eu quero falar Eu não gero treta por gerar não Eu gero treta para gerar visualização É porque eu estou afim de falar mesmo Imagina, tem um monte de youtuber aí que não tem a coragem De fazer as tretas que eu faço Exatamente para não perder a boa relação que tem com as montadoras Então eu tenho muito mais a perder do que a ganhar É só pensar assim Então minhas metas foram alcançadas com exceção dos 100 mil inscritos Mas eu tenho certeza que esse ano eu vou chegar aos 200 Ah, pode ter certeza A minha meta vai ser 200 mil inscritos em 2019 Pode ter certeza A gente fechou o ano de 2018 com quase 50 mil A minha meta para 2019 é de 200 mil inscritos Esse ano de 2019 vai ser um ano de muito trabalho Muito trabalho aqui E aí eu estou falando daqui da gente, tá? Porque eu vou ter que fazer cirurgia do meu olho Para tirar a catarata E aí como eu falei no outro vídeo Que ainda não foi ao ar, né? Porque esse vídeo aqui está entrando bem no início do ano Eu tenho um problema Eu tenho uma catarata no meu olho esquerdo Então eu não enxergo mais nada Com 38 anos de idade eu identifiquei isso Esse problema Que na realidade não é congênito Mas eu adquiri Porque quando criança eu usei muito corticoide Porque eu tinha problema respiratório E alguns estudos mostram Que crianças que usaram corticoide Na fase adulta podem adquirir Catarata precoce Então eu acabei adquirindo essa catarata Perdi a minha visão esquerda Mas dá para recuperar Eu trocando o cristalino do meu olho esquerdo Infelizmente o meu plano de saúde Que é muito bom Ele não cobre A lente que eu preciso A lente que eu preciso é uma lente Trifocal E o meu plano ele só cobre Uma lente nacional E uma lente que não corrige O meu problema de visão Então eu continuaria tendo que usar óculos E para o investimento que eu vou fazer A cirurgia que eu vou fazer Que é muito invasiva Claro, toda cirurgia é invasiva Mas essa é muito invasiva Porque é no olho Não vejo o propósito De eu fazer uma cirurgia dessa Para colocar uma lente Que não vai me atender Então eu prefiro fazer uma cirurgia Que coloque uma lente logo Que vai me atender Até o fim da minha vida Então eu teria que colocar Essa lente trifocal E ela é bem cara, galera Bem cara mesmo Toda cirurgia Inclusive com o meu plano de saúde incluso Ficou em 10 mil reais Então eu peço aqui Eu estou falando abertamente Quem tiver algum parente Oftomologista Que tem uma clínica Com algum amigo Algum conhecido Que queira fazer A minha cirurgia Pelo meu plano de saúde Mas que possa oferecer Essa lente importada É só entrar em contato comigo Através dos meus contatos Aqui embaixo Tá? Eu tenho um plano de saúde Meu plano de saúde Pode cobrir a cirurgia sim Mas ele não Infelizmente ele não cobre A lente A lente importada trifocal Mas se você é meu inscrito É oftomologista Quer me ajudar Eu vou ficar eternamente grato Pode ter certeza Se você tem algum parente Ou algum amigo Que quiser indicar Por favor Entre em contato comigo Enfim Realmente eu preciso dessa ajuda Mas vamos lá Além dessas coisas Que eu tenho que fazer Emagrecer Fazer cirurgia do olho Fazer todos os preparativos Eu quero ir ver o André Eu quero ir lá em Curitiba Tirar um final de semana Para dar um abraço no André Parou 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 Deixa eu te perguntar uma coisa Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Tá rolando uma rifa De uma CB400 Lá você pode comprar as cotas E concorrer a essa moto Você vai estar ajudando Eu e o Chico A fazer um documentário Sobre a Patagônia Então todas as pessoas Que comprarem uma cota Ou mais Da CB400 Além de concorrer A essa bela máquina Vai participar do grupo Fechado do Telegram Faça parte dessa aventura Vendo a garupa com a gente Conto com a ajuda de vocês Vamos para o vídeo então Meu filho Tem umas coisas convencionais A fazer Ser pai De dois agora Ser esposo Ser um profissional De onde eu trabalho Eu trabalho em uma empresa Que eu respeito demais Os meus colegas E eu tenho um trabalho incrível Ser músico Que eu sou também Com os meus sócios Continuar E manter E crescer As expectativas Que nós temos Como músicos aqui Que é grande Nós somos uma banda baile Então a gente toca Absolutamente tudo Nosso repertório É muito diverso Muito diferente De tudo A gente não toca Só uma coisa A gente toca tudo Então quando a gente toca No casamento Na formatura A gente tem que tocar Absolutamente tudo Isso requer Estudo Ensaio Muita dedicação E os meus sócios Da remota A gente planeja Muita coisa boa Para 2019 Eu tenho muito Trampo para fazer Galera E a melhor coisa Do mundo É você saber Que você tem Muito trabalho A fazer Isso é que me dá Estímulo Vocês sabem Eu sou tipo O pai do Cris Eu tenho 3 empregos E agora Com essa minha Empreitada Com o motocoa 071 Vai me dar Mais gás Mais ânimo Para trabalhar Mais ainda E ser esse multitarefa Que eu sou E eu fico muito feliz De ser multitarefa 2019 promete Muita coisa boa Galera Promete moto nova Para o canal A gente vai ter A moto aí Que nós vamos comprar Para a nossa viagem Para a Patagônia Eu também tenho aí O meu sonho De comprar uma moto Minha primeira moto 0 Claro que a moto Da Patagônia Também será Uma moto 0 Mas é uma moto Do projeto Sabe galera É uma moto Que logo depois Do projeto Ela será rifada Tanto a minha Quanto a do André Para a gente Gerar mais recursos Para a próxima viagem Porque eu não sei Se vocês sabem Mas todos os anos Eu e o André Faremos uma grande viagem E aí eu estou Planejando com ele Para Vamos ver se 2021 A gente faz Para o Japão Esse é o meu desejo Já que o sonho Dele era a Patagônia A gente vai realizar O meu agora Que é ir para o Japão Então eu estou Querendo muito Ir para o Japão Em 2021 Eu e o André Não de moto A gente vai de avião Só que lá no Japão A gente vai tentar Alugar moto E vamos tentar Rodar lá no Japão mesmo Fazer as nossas Trips Road trips Lá no Japão E aí vai ser Uma viagem aí De pelo menos 30 dias Ou 40 Tá Vai ser muito Massa Pira aí A gente Encontrar todos os Motovloggers Todos os youtubers Que rodam de motos De moto lá no Japão O Rodela O Yudi Tem uma galera Massa lá Que roda de moto Que eu acompanho Então Estou muito Estou muito Esperançoso aí Que a gente consiga Fazer essa viagem Na Patagônia Com sucesso Na volta A gente rifar As duas motos E levantar grana Para a gente poder Fazer a viagem Para o Japão Em 2021 E sempre contamos Com a ajuda De vocês Tá Para a gente Poder comprar As duas motos Da Da nossa Aventura Para a Patagônia A gente vai precisar Da ajuda De vocês Comprando a rifa Da CB400 1981 Então Eu já coloquei Lá no meu site Quem quiser Acompanha lá Chico Sepulveda .com.br A cota Custa 40 reais A meta São mil cotas E a A venda Dessa A rifa Dessa CB481 Ela vai ser Revertida Para a compra Das duas motos A minha E a do André Tá E a gente Vai precisar Da ajuda De vocês Então quem quer Apoiar A nossa A nossa Viagem Quem quer Quem gosta Do André Quem gosta De mim Se vocês São nossos Inscritos Querem apoiar A nossa Viagem Então ajuda A gente Comprando Essa rifa Da CB400 1981 Tá Aí vai ajudar Muito mesmo A gente adquirir As motos Da viagem Além disso Também eu estou Rifando A MT07 A cota Custa 80 reais E estou Rifando Também uma Scooter Linde 125 Zero quilômetro A cota Custa 20 reais E a da MT07 Custa 80 reais Bom Desejo a todos vocês Um 2019 Novamente desejo Um 2019 Repleto De realizações E muito trabalho E você Vamos lá Agora eu quero Mesmo saber Aí é o tio Chico Que está perguntando O que que você Meu inscrito Tem de plano Para 2019 É um pedido meu Coloca aqui No comentário Você quer comprar Uma moto Você quer trocar De moto Você quer Vender tua moto Você quer Comprar uma casa Quer viajar Quer ter um filho Quer casar Quer mudar de emprego Coloca aqui Eu tenho essa curiosidade Coloca aqui Nos comentários Qual o seu plano Para 2019 Beijo Até amanhã E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.